Pra pessoa que já tá trabalhando, né, já tá na área, também é uma coisa que acontece muito, inclusive eu acho que acontece mais, né, porque mais pressão, né. Vocês acham, ah, o sênior ele não tem isso, né, tem sim. É, tem bastante, porque trabalhar numa empresa é uma coisa que pode te dar uma pressão muito grande se tu não sabe controlar isso, né. Então, são prazos apertados, são muitas responsabilidades, desafios novos. Assim, quando tu é um pleno ainda, tu ainda tem bastante desafio, mas tu não tem tanto no nível que nenhuma pessoa que já tá um sênior, um arquiteto, um líder, né. Claro que essas pessoas vão ter um nível de responsabilidade um pouco maior, mas tu ainda vai ter tua própria responsabilidade. Ainda mais se tu trabalha numa empresa menor, com um time menor, daí tu vai ter bastante responsabilidade também. Mas tu tem que, sempre, tem que equilibrar, né, essa síndrome do impostor que tu vai tá sentindo quanto tu vai tá galgando aí os degraus dentro de uma empresa, né. E, às vezes, as pessoas têm bastante ansiedade também, né, não, eu tô num nível pleno, mas eu quero chegar num nível sênior o quanto antes, né. E, daí, isso acaba atropelando, assim, o passo a passo da pessoa. E, daí, às vezes, ela chega num nível sênior dentro de uma empresa muito rápido, só que, daí, ela vai pro mercado e, em outra empresa, ela já não é sênior. Ela já é considerada com um cargo de pleno. E, daí, isso já é um baque muito grande pra pessoa. Então, tu tem que saber gerenciar muito bem e controlar muito bem a tua ansiedade, muito bem as tuas expectativas nas empresas que tu vai trabalhar, com o teu próprio conhecimento. Às vezes, a gente acha que sabe muito e a gente não sabe nada. E, às vezes, a gente acha que não sabe nada e a gente sabe bastante e tá se colocando pra baixo, né. Tem que tomar cuidado com esse sentimento de que tu nunca se acha bom o suficiente. Tu nunca se acha preparado o suficiente também dentro de uma empresa pra fazer alguma coisa, pra pegar algum desafio, né. Muitas vezes, tu já tá consolidado dentro da empresa, tu já é uma pessoa referência dentro da empresa, uma pessoa que sabe muito, que ajuda as pessoas e, mesmo assim, tu não se acha bom o suficiente. Então, isso é um grande problema, né. E o tendimento do impostor vai te causar esse sentimento de nunca estar bom o suficiente, de nunca estar preparado o suficiente. E isso é um sentimento que o programador, ali, quase sempre vai ter. Porque, como eu falei, a tecnologia avança muito rápido, tu vai ter que, muitas vezes, aprender coisas novas, coisas mais modernas. E tu não sabe aquelas coisas, né. Apesar de tu ser um sênior, tu vai ter que aprender, muitas vezes, as coisas do zero. Tecnologias, linguagens. Então, tu vai meio que sentir isso, né. Isso vai ser uma primeira sensação que tu vai ter. Não, será que eu consigo? É que eu sentia muito isso. O que eu fazia? Eu pegava e olhava pra trás e via tudo que eu já tinha feito. Tudo que eu já tinha conseguido alcançar, tudo de legal que eu já tinha feito, os feedbacks positivos que tinham me dado. E eu pensava, se eu conseguir fazer aquilo, por que eu não vou conseguir fazer esse outro desafio que tá aparecendo agora pra mim? Eu vou conseguir. Eu só vou precisar de um tempo, vou precisar aprender, tudo mais, vou errar, mas eu vou conseguir fazer. Então, isso é uma dica bem valiosa, né. Sempre peguem essas coisas legais que vocês já fizeram e lembrem disso, né. Eu já fiz coisas até piores do que isso, até mais difíceis do que isso. Então, eu vou conseguir fazer isso também. É, acho que se tu conseguir pegar esse sentimento de que tu poderia ser melhor, que tu poderia evoluir mais. Se tu pegar esse sentimento e transformar isso em algo positivo, que te faça querer crescer, né. Que não te trave, mas ao contrário, né. Que te dê vontade de estar sempre aprendendo, de estar sempre evoluindo. A área de tecnologia evolui muito rápido. E se tu tiver esse sentimento de que tu também quer evoluir no mesmo ritmo, tu pode usar esse sentimento de que tu não tá pronto pra estudar mais. Claro que sem se matar, sem ser uma coisa que vai te acabar com a tua saúde física e mental. Mas tu usa isso como um ponto positivo, tu consegue crescer na área. Tu consegue evoluir muito mais rápido do que se tu pegar isso e ser uma coisa sempre negativa que te trava. Então, esse também é um conselho que a gente dá.